E em Rio Preto foi lançada hoje a campanha municipal de prevenção de hepatites virais. Além de testes para saber se a pessoa possui algum tipo de hepatite, serão aplicadas vacinas preventivas. Seu Ariovaldo estava passando pela Praça Rui Barbosa em Rio Preto e resolveu fazer o teste da hepatite. Ele diz que sempre faz um check-up de saúde e acha importante, já que algumas doenças não apresentam sintomas. Eu acho que todo ser humano tem que se preocupar com a sua saúde. Eu acho que esse trabalho dos meninos aqui é inovável. A campanha municipal de prevenção e diagnóstico de hepatites virais foi lançada com um mutirão na praça, mas vai se estender durante o mês todo nas unidades de saúde. Após o lançamento, a unidade itinerante do programa de DST vai estar em vários pontos do município para facilitar esse acesso à testagem. E nós também, em todas as unidades de saúde, iremos intensificar a testagem, porque ela já é realizada durante todo o período do funcionamento da unidade. Uma doença silenciosa que atinge cerca de 30 mil pessoas por ano em todo o país. Em Rio Preto, cerca de 10 mil pessoas são portadoras de hepatites virais e 2.300 estão em tratamento. Como a doença não tem sintomas, o diagnóstico precoce é fundamental. O que nós orientamos é que toda pessoa que passou por qualquer situação de risco, relação sexual sem uso de preservativo, pessoas que entram em contato com sangue, situação rotineira da mulher no salão de beleza, em consultórios odontológicos, no uso de droga e compartilhamento de materiais, transfusão de sangue antes de 93. Então, o leque é bastante grande do risco que a pessoa corre. Então, se não fez o exame ainda, é importante que o faça. Seu Bento também se preocupa com a saúde e resolveu passar pela praça para fazer os exames. Eu pinto que está aqui, então a gente passa por aí, vou aproveitar e vou fazer os exames. Além dos exames, teve a distribuição de preservativos, panfletos e atualização da vacina. Este aposentado aproveitou para se imunizar. Eu ia descendo ali, eu vi, eu falei assim, eu vou passar ali, eu tomo a vacina. É importante se prevenir, né? É lógico, eu estou se prevenindo. Isso aí, a campanha municipal de prevenção de hepatites vai até o dia 28 de agosto em todas as unidades de saúde de Rio Preto. E os exames são de graça.